Manda tudo verdadeiro, Tiago, ele quer ver igual Isso é forrado moído, ao vivo J. Oliveira, da maçã da artista Mãe do Espirro, produtos naturais Abra seu coração, queria tanto te dizer Que eu gosto muito de você Isso é forrado moído Abra seu coração, queria tanto te dizer Que eu gosto muito de você Você falou de amor, você me fez sofrer Deixou, rolou, brincou com meu coração Quem dera uma chance pra te dar prazer Já vindo de um pobre coração Mas são tantas coisas que eu quero dizer Quantas promessas para amar você Mas se um dia me querer de volta Mande um recado, venha me dizer Agora vem você querendo conversar Falando de amor, só quer saber de mim Diz que não dá fim, que não vai me perder Olha esse mundo gira e mudou pra você Eu vou entrar de novo, deixou, rolou Eu vou abrir o jogo, hoje eu tô que tô Que vai valer a pena, volta pra você Olha esse mundo gira e mudou pra você Vai! Abra seu coração, queria tanto te dizer E eu gosto muito de você Diga pra namorada que ela te ama Abra seu coração, queria tanto te dizer Eu morena, que eu gosto muito de você Agora vem você querendo conversar Falando de amor, só quer saber de mim Diz que não dá fim, que não vai perder Olha esse mundo gira e mudou pra você Vou entrar de novo, deixou, rolou Eu vou abrir o jogo, hoje eu tô que tô Vai valer a pena, volta pra você Olha esse mundo gira e mudou pra você Abra seu coração, queria tanto te dizer Que eu gosto muito de você Abra seu coração, queria tanto te dizer Que eu gosto muito de você Alô meu patrão, Marquinhos e M. Magnas Marquinhos, o ponte do sanduíche Meu patrão, Danilo Água Clareza Boa de vez, nova mistura que a gente gosta Meu patrão, Marcio da Cris, íntima E meu amigo, Té da Grace, ótica Abra seu coração, queria tanto te dizer Abra seu coração, queria tanto te dizer